Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei do livro Romeu e Julieta de William Shakespeare. Vocês já ouviram falar da Guerra das Duas Rosas, que ficou super famosa na Inglaterra? Se vocês não ouviram, essa guerra foi uma guerra entre duas dinastias pelo trono da Inglaterra. De um lado a gente tinha a Casa de York e do outro lado a Casa de Lamprest. Então essas duas facções, vamos dizer assim, elas brigaram tanto pelo reino da Inglaterra por causa dos problemas sociais e problemas financeiros resultados da Guerra dos 100 Anos. Essa guerra aconteceu durante o reinado de Henrique VI. Bom, mas aí você deve estar se perguntando, o que essa Guerra das Duas Rosas tem a ver com o livro Romeu e Julieta? Bom, William Shakespeare era um grande dramaturgo inglês, que ele não somente trazia peças com o intuito de empreter as pessoas do reino, mas eles tinham uma visão de fazer críticas sociais e apontar os problemas e principalmente o fracasso do reino da Inglaterra. Durante a Era da Rainha Elizabeth, ela criou leis para censurar qualquer tipo de comentário, de motim, de peças de teatro, qualquer tipo de arte que falasse contra o governo da Inglaterra. Porque na visão da Rainha Elizabeth, o reino tinha que ser forte, poderoso e totalmente indestrutível. E qualquer crítica ao governo dela poderia, de uma certa forma, desestabilizar a Rainha Elizabeth. Shakespeare, muito inteligente, ele decidiu fazer essa crítica literária à Guerra dos Cem Anos, transportando os personagens para Verona, bem longe da Inglaterra, com uma história de amor envolvendo Romeu Montero e Julieta Capuleto, que os dois tinham problemas na família, que as famílias se odiavam, a ponto de decretarem guerras em praças públicas. Então Shakespeare, ele colocou essa situação, Romeu e Julieta, uma história de romances, para fazer uma crítica à Guerra das Duas Rosas. Por que a guerra era chamada de Duas Rosas? Bom, a primeira, a casa de York, ela era representada por uma rosa branca, enquanto a casa de Lancresti era representada por uma rosa vermelha. Por isso esse nome de conflito ficou conhecido como a Guerra das Duas Rosas. Então Shakespeare tentou utilizar tudo aquilo que ele já sabia, mas colocou uma história de romance envolvida. Então nessa história do Romeu e Julieta, como eu disse para vocês, eles passam em Verona, bem longe da Inglaterra, para a rainha Elizabeth não suspeitar que o Shakespeare estava fazendo uma crítica, sim, ao seu governo e ao governo de uma forma geral da Inglaterra. Então nessa história aqui, o Romeu conhece a Julieta em uma festa onde ele vai de penetra na Casa dos Capuletos. E lá ele se apaixona no mesmo dia e se casa no dia seguinte de segredo dos pais, porque com certeza eles não iriam autorizar essa união com as famílias se odiando dessa forma. Porém, no dia seguinte, o Romeu mata o primo da Julieta, o Tebaldo, e ele precisa fugir daquela cidade, fugir do país, para ele não sofrer as consequências. Então, de uma certa forma, esse casal é brutalmente separado. No dia seguinte, o pai dela, ele decide que ela deve se casar com o Paris. Só que a Julieta, é claro, ela já é casada com o Romeu, ela já está totalmente apaixonada por ele. Então, ela se recorre ao Frei Lourenço, que casou os dois em segredo, para tentar uma forma de escapar desse destino cruel que o pai dela propõe. Então, o Frei, ele dá para ela um veneno, um remédio, que faz ela dormir por 48 horas e que vai parecer que ela esteja morta. Até aí, o plano parece perfeito. Ela toma esse remédio, todo mundo acha que ela está morta, e ela é levada para o necrotério dos capuletos. Só que o Frei, ele se comprometeu a avisar o Romeu que a Julieta estava fingindo essa morte, para os dois depois poderem viver juntos. Mas essa carta não chega para o Romeu, e ele encontra a Julieta morta na sepultura dos capuletos, e ele acha mesmo que ele perdeu tudo, que já era, que não tem o que fazer pela amada. Então, ele toma uma taça de veneno, e aí, quando a Julieta desperta, ela vê que o Romeu morreu por ela, deu a vida dele por ela, por esse amor que eles tinham, e decide se matar com uma dada. A situação, o clima que o Shakespeare cria, é um clima bem dramático, onde os dois protagonistas, eles acabam cometendo suicídio por amor, mas ele passa uma lição muito interessante, principalmente no final dessa peça de teatro, onde ele, o príncipe da história, ele fala sobre a questão da vingança, desse ódio mortal, que os dois tinham, que as duas famílias, e uma tinha pela outra, e como isso acabou mal. Então, o Shakespeare, ele tenta sutilmente, passar essa crítica social, e passar, falando dessa guerra das duas rosas, de uma forma mais romântica, de uma forma mais poética. É claro que a Rainha Elizabeth assistiu a essa peça de teatro, na época do Shakespeare, aplaudiu, e não entendeu a crítica, porque na verdade, ele direcionou principalmente para o povo, para as pessoas que sofriam, e principalmente as pessoas que comentavam sobre esse assunto em segredo. Ele era um grande dramaturgo, e um crítico literário fabuloso, para a época em que ele viveu. Gente, essa história de Romeo e Julieta, embora ela seja ruim, e já foi adaptada para esse cinema várias vezes, eu acho que não substituir a leitura do livro, essa edição da L.A.M. Pocket, que eu estou aqui mostrando para vocês, é uma edição mais atual. A linguagem do português também está bem mais atual também, ela é menos rebuscada do que a versão que eu já li. Ela é dividida em atos, então em cenas, onde tem somente alguma descrição do que está acontecendo na cena, e em seguida, as falas dos personagens, dos protagonistas dessa história. Mas vale muito a pena ser lido, é uma história simples de ler sim, dá para ler e entender essa história, já li pela segunda vez, eu amei, continuo com a mesma impressão que eu tive da primeira, uma impressão mais madura, é claro, mas eu ainda continuo com o mesmo sentimento bom, assim, que essa história traz, esse romance puro, verdadeiro, entre dois adolescentes, que infelizmente, pelo ódio dos pais, separaram ele de uma forma tão brusca. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse livro, se você já leu o Romeo e Julieta, se você também ama o William Shakespeare, deixa para mim aí nos comentários, que eu vou amar saber e conhecer novos leitores de Shakespeare. E, se você gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal, e compartilhe em todas as redes sociais, porque assim, vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. Esse livro aqui, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo, para quem quiser ler essa história, se perder ao longo das páginas de Shakespeare. Lembrando que, se vocês comprarem todos os links que eu indico, uma porcentagem vem para o canal de comissão, então é muito bom, vocês me ajudam a crescer também aqui no YouTube. E, se você é novo no canal, no ano passado, no finalzinho do ano passado, eu cliquei no meu primeiro livro pela Amazon, A Morte Apresse em Drink, ele é um suspense, ele está sendo vendido tanto no formato e-book, quanto no formato físico, também vou deixar os links para vocês aqui embaixo, quem quiser comprar o meu livro. E, pessoal, um super beijo, e até o próximo vídeo! E aí E aí